Bom, galera, é o seguinte, ó, isso aqui é uma asa aqui de dois metros, né, isso aqui é uma parte de um metro, ela tá secando, aqui no caso eu colei com cola epóxi esse pedaço de madeira aqui. Já tem vídeo aí no canal mostrando outras partes aí desse dia a dia na oficina, que é a baioneta, asa baioneta alternativa, são alternativas pra você fazer a sua baioneta, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como é que foi feito aqui, o seguinte, primeiro, antes de eu fazer qualquer coisa, eu sempre testo, eu faço um teste do adesivo, da cola, do tipo de baioneta. Então o que eu usei ali naquela asa, né? Eu usei aqui, como vocês podem ver, eu usei um tubo de alumínio, no meu caso é quadrado, porque eu só tinha esse, tá? Mas existem tubos de alumínio redondos, principalmente esse pessoal que faz porta, portão de alumínio, box de banheiro, aí tem aquele redondinho que o pessoal segura, que são a alça de abrir o box, tá? Então tem que procurar nesses lugares aí com quem trabalha com alumínio. No meu caso aqui eu usei um desses de alumínio, né, como vocês já viram aí, essa madeira aqui vai ser, é o perfil, é uma trava que vai lá no aéreo. Eu usei aqui uma vara de pescar, tá? Tudo isso aqui já tá colado e secando, tá? Aqui na vara de pescar é que eu usei essa cola que eu vou mostrar agora pra vocês aí, tá? E aqui também eu usei essa cola aí, só aqui nessa madeira com isopor que eu passei, eu tinha um resto de epóxi aí, aproveitei, tá? Mas basicamente é isso aí, gente, ó, vou mostrar pra vocês. Eu fiz um teste aqui, basicamente com dois tubos, ó, esse tubo aqui é menor, ele tem um centímetro, tá? Um centímetro de lado, ó, é um tubo quadrado. E eu usei um outro tubo aqui, que na verdade é de meia polegada, né, quer dizer, aqui nós temos aqui meia polegada de lado também, ó, tá? Então meia polegada você vai ter um pouquinho mais de um centímetro, tá? É, meia polegada é, no caso esse tubo menor aqui, ó, ele é 3 oitavos de polegada, se a gente for trabalhar em polegada. No caso aqui tá em polegada, é mais fácil de ver, né, mas dá um centímetro e mais alguns milímetros aí, tá? Ou seja, meia polegada. Esse tubo de meia polegada, esse tubo de um centímetro, olha, como vocês podem ver, ele entra dentro do tubo de meia polegada, ó. Ele entra certinho, não tão justo, porque eu até coloquei alguns, alguns papel aqui, um pouquinho de papel colado, pra ele ficar mais firme, tá? Pra entrar mais justo. E ele entra muito bem, tá? O teste que eu fiz aqui é o seguinte, é uma asa que vai se disopor, aquela asa que vocês viram, que é revestida com, que vai ser revestida, tá? Ela vai ser ainda reforçada com algumas valetas de fibra, mas vai ser revestida. Antes disso, eu fiz um teste aqui, tá? Nesse bloco de isopor, que é um bloco de isopor até bem, não é tão consistente, igual esses de maior densidade, né? Tipo P3, de refrigeração. É um isopor aí de, que foi pego em caixa de embalagem de imóveis, né? De transporte de imóveis. Eu fiz o teste com essa cola aqui, gente, ó. Cola de isopor. Aí no canal vocês já vão achar um vídeo aí, dando uma dica também como usar essa cola de isopor de uma forma bem eficiente. Eu fiz o teste e parece que tá muito bom, ó. Com a certeza, ó. Ficou uns dias aqui secando. Tudo depende da maneira que você faz a colagem. Essa cola de isopor, ó, não tem como tirar. Se eu for puxar aqui, eu vou rasgar o isopor, mas não vou tirar a barra de alumínio de dentro dele, ó. Isso aqui tem um pouquinho de cola epóxi aqui, que eu tava fazendo um teste com a cola epóxi também, que é uma cola que já tá meia vencida aí. Eu tava querendo saber se ela ainda ia dar a cura, né? Mas não importa isso aqui. Aqui, o que importa é que isso aqui foi testado antes e eu coloquei naquela asa lá, que vocês viram que tá ali na frente, tá, gente? Tem uma dica aí que eu deixo pra vocês, mais uma dica, é o terceiro vídeo dessa dica, dessa cola de isopor, dessa colagem de asa baionetada, que eu tô deixando aí pra vocês, tá? Isso aí é só dica. Vocês façam o teste. O importante de tudo não é a gente achar as coisas. Ah, eu acho que funciona, eu acho que não vai aguentar, eu acho que não vai funcionar. A gente testa, coloca no avião, se quebrar, se quebrou, eu já fico sabendo o que ocorreu, tá? Se presta ou se não presta. Por enquanto tá muito firme. Eu já fiz a asa, como eu falei no outro vídeo, eu já fiz a asa dessa maneira, só que eu colei as baionetas com epóxi numa asa de isopor de um planador que eu tenho aí, tem os vídeos também no canal do Planador Voando. E até agora já peguei umas térmicas muito fortes, já dei uns tipos de uns looping com planador que forçou bem a asa e a asa não quebrou de jeito nenhum. E a asa colada com vareta de pesca, tá, gente? A baioneta super legal é essa de alumínio, como vai ser um avião mais pesado, tá? Um avião de dois metros de asa e vai ser um avião de pelo menos uns cinco quilos de peso naquele isopor lá, que é um isopor P3, colado com essas baionetas de alumínio aqui, bem leve, viu? Essa baioneta aqui, uma barra dessa de dois metros, ela pesa em torno de, nem chega a 200 gramas, tá? 200 gramas. Então, gente, espero que essa dica aí sirva para vocês e até o próximo dia a dia na oficina. Bye, bye!